Olá meus queridos, hoje eu estou trazendo um mantra muito poderoso para a sua vida Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística Eu sou Denise da Cigana do Ouro Hoje estamos trazendo um mantra Roponopono Estamos trazendo um mantra poderoso Com a finalidade e a busca da cura ao fazermos constantemente limpezas mentais De acordo com a linha de raciocínio, adquirimos diversos males Não só para o nosso corpo, mas também para a nossa alma Quando poluímos nosso próprio cérebro com pensamentos e energias negativas Fazendo o mantra do Roponopono Nós estamos enviando para o nosso cérebro frases poderosas e repetidas Que aos poucos conseguem extrair dos subconscientes memórias pesadas Momentos desagradáveis pelos quais passamos e que para a nossa própria saúde mental Deveríamos esquecer, entre tantos outros pensamentos negativos As frases desse mantra Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Agora vamos praticar a oração poderosa, esse mantra poderoso do Roponopono E para você que está chegando agora no canal Se inscreva, ative o sininho Compartilhe e deixe o seu gostei no vídeo Porque o seu gostei ou o seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal Vamos fazer a oração ou mantra poderoso do Roponopono Antes de começar a praticar essa poderosa prece, esse poderoso mantra Vamos para o significado das frases que você irá repetir e sugestionar o seu cérebro Quando proferir, sinto muito Estará se colocando em posição de humildade e assumindo seus próprios erros Ao dizer, me perdoe, estará pedindo perdão a todas as pessoas que você magoou A todas as pessoas que você, por algum motivo, tenha causado mal Ou tenha magoado essa pessoa E ao próprio cosmos, ficando assim com a consciência mais serena e tranquila Ao proferir o eu te amo Demonstra que não odeia mais ninguém E quer sempre o bem do seu irmão, do seu próximo Sou grato, é um agradecimento Ao universo de todas as coisas Por Deus, pela vida, pelo mundo e pelas oportunidades Por ser uma oração em forma de mantra Você deve escolher um local bem sossegado e tranquilo Aonde não seja interrompido por nada E nem escutar nenhum barulho externo Vamos entrar agora num momento de paz Para ouvir esse mantra sagrado Esse poderoso mantra do Ho'oponopono Vamos começar Feche os seus olhos Faça nesse momento Faça nesse momento Uma respiração Bem suave Bem tranquila Respire Puxe o ar E solte levemente Puxe o ar E solte levemente Puxe o ar E solte levemente Sinta Sinta O barulho do seu coração Sinta 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 agora A sua respiração Ouça o barulho Da sua respiração Agora Respirando suavemente Com os olhos fechados Vamos entrar em conexão Com esse poderoso mantra Vamos começar Divino Criador Pai, Mãe, Filho Todos em um Se eu, minha família Meus parentes e antepassados Ofendemos sua família Parentes e antepassados Em pensamentos Em pensamentos Fatos Ou ações Desde o início De nossa criação Até o presente Nós pedimos O seu perdão Deixe que isso se limpe Purifique Libere E corte Todas as memórias Bloqueios Energias E vibrações Negativas Transmute Essas energias Indesejáveis Em pura luz E assim é Para limpar O meu subconsciente De toda carga emocional Armazenada nele Digo um E outra vez Durante o meu dia As palavras chaves Do Ho'oponopono Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Declaro-me em paz Com todas as pessoas da terra E com quem tem dívidas pendentes Por esse instante Em seu tempo Por tudo O que não me agrada Em minha vida presente Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Por esse espaço sagrado Que habita dia a dia E com a qual Não me sinto confortável Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Pelas difíceis Relações As quais só guardo Lembranças ruins Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Por tudo O que não me agrada Na minha vida presente Na minha vida passada No meu trabalho E o que está E o que está ao meu redor E o que está ao meu redor Divindade Limpe em mim O que está contribuindo Para a minha escassez Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Sou grato Se meu corpo físico Experimenta ansiedade Preocupação Culpa Medo Tristeza Dor Pronuncio e penso Minhas memória Minhas memórias Minhas memórias Eu te amo Estou agradecido Pela oportunidade De libertar vocês E a mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Neste momento Afirmo que te amo Penso na minha saúde emocional E na de todos os meus seres amados Te amo Para as minhas necessidades E para aprender a esperar Sem ansiedade Sem medo Reconheço as minhas memórias Aqui neste momento Sinto muito Eu te amo Minha contribuição Para a cura na terra Amada Mãe Terra Quem é quem eu sou? Se eu A minha família Os meus parentes E antepassados Te maltratamos Com pensamentos Palavras Fatos E ações Desde o início Da nossa criação Até o presente Eu peço Teu perdão Deixa que isso Se limpe E purifique Libere e corte Todas as memórias De bloqueios Energias e vibrações Negativas Transmute Essas energias Indesejáveis Em pura luz E assim é Para concluir Digo que esta oração É minha porta Minha contribuição A tua saúde emocional Que é a mesma Que a minha Então Esteja bem E na medida Por ser De libertar Afastar as energias negativas Passadas De quem pratica Então faça sempre Essa oração Para curar Toda a carga emocional Toda a mágoa Toda a dor Toda a tristeza Que você vem carregando Até mesmo De uma vida passada Você nunca ouviu falar Eu te amo Eu te amo Desarrumado Por isso Do perdão Do desapego E da gratidão É comum também Utilizar Uma foto Ou uma imagem De alguém Quando você guarda Sentimentos E você quer Transmutar Esses sentimentos Negativos Esse foi o mantra De hoje Espero que vocês Tenham gostado Deixe o seu gostei No vídeo E compartilhe Em todas as redes sociais Muito obrigada Meus queridos Gratidão A todos vocês Muita paz Muita luz Façam sempre Esse mantra Poderoso Para que esse mantra Possa curar A sua vida Possa Transformar O seu caminho Em luz Gratidão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo